Fala, tropa! Já pediu a sua forneria original? Ainda não? Link na descrição, ó. Vral! É, cara, imagina, meu irmão. Ih, teve um outro jogador uma vez que a esposa tava desconfiada e entrou no porta-mala do carro dele, irmão. Que isso, cara? Eu juro. Sério? Entrou no... Não falou o nome também. Não, não. Entrou no porta-mala dele, irmão. Entrou no porta-mala dele, a gente tava... Diz ele que foi trocar de roupa, tomar café, né, antes de treinar e a esposa dele tava desconfiada que ele tava indo pra algum lugar antes do treino ou depois do treino, que ele tava chegando tarde. Só que o cara era tranquilão, não fazia nada errado. O cara tava aralhando, fazendo acompanhamento. É mesmo? Ele não ia na parada. Nada. E a mulher tava desconfiada, irmão. A mulher foi e falou, ah, beleza. Vou pegar um negócio ali. Desceu pro carro, pegou um cobertor e ficou dentro ali do porta-mala com cobertor, irmão. O cara foi, pegou o carro dele e foi pro treino. Nisso, a mulher lá dentro do porta-mala, irmão. Dentro do porta-mala o tempo todo. Quando acabasse o treino, ela ia ver pra onde que ele ia. É perigoso, irmão. Ele vai e abre o porta-mala pra colocar uma chuteira e ele vê a mulher dele lá. Lá no CT. No ninho? Pô, no ninho. Uma merda do caralho. Ah, a Lengo não aguentou, né? Pô, todo mundo, caralho, moleque, a mulher tá aqui, irmão. Não, não, querendo. Agora eu te peguei e vira da puta. Pô, só, eu joguei com muita lenda ali, cara. Os caras são... Caralho. Joguei com muita lenda, engraçado. A galera era... O esquema era ofensivo. Eu tava até conversando com o Paulinho no carro vindo pra cá. Pô, tu jogou com o Alex Silva, né? Pirulito. Que isso, grande pirulito. Como é que eu esqueci do pirulito? Pô, pirulito, que isso. Caralho, irmão. Interminável. Interminável. É, gente boa também, gente boa. Como diria o Leandro, chuva grossa? Chuva grossa. Isso é tempestade. É, o Alex Silva é tempestade. Caralho, meu. O Alex Silva era bizarro. Olha que galera que tinha no Mengão nessa época, né? Jogava muita bola também. Pirulito. Tava com uns problemas no joelho e acabou que não ficou muito tempo no Flamengo. Mas era cracaço também, só que era chuva grossa. Resenha, né? Chuva grossa. Resenha. Pô, os caras são muito engraçados, cara. Eu ficava ali. Às vezes eu sentava com os caras na mesa de café da manhã, na mesa de almoço. Pô, mesa do almoço. Sentava eu e muralha de moleque. Aí tu vinha. Ronaldinho Gaúcho, Léo Moura, David. Porra. Eu só ficava parado escutando. E Diego Maurício. E eu só ficava parado rindo dos caras. Porque os caras eram muito... Depois o Alex Silva. Os caras só contando resenha, cara. Eu ficava ali duas, três horas só rindo, cara. Porra, só tem um melhor que o outro. Só maluco. Só maluco, mano. Só maluco. Isso, sim. Era foda. Mas só gente do bem, cara. Só os caras do bem. E porra, a foda é que o Pô Fechou, por exemplo, era um cara... Óbvio, depois teve problema. Ele, o Ronaldinho, etc. Mas era um cara que sempre tentava investigar as paradas. O Pô Fechou, porra. Se estiver precisando de alguém no FBI aí... Eu vou colocar ele, porque o homem vai atrás mesmo. É mesmo? Ele investigava tudo. Mas já deu algum Fla-Flu em alguém? Deu um Fla-Flu? Ah, reza a lenda que deu uma vez aí, mas não sei direito que eu não tava lá. Reza a lenda aí. Mas ele era... O Vanderlei gosta de ter... Assim, o Vanderlei tem um jeito que ele gosta de dominar tudo, né? É. Ele gosta de estar tudo na mão dele. Centralizar, né? Ele centraliza tudo pra ele. O campo, o vestiário... O Alex Ferguson do futebol brasileiro. Exatamente. O fora que tá acontecendo, o fora do campo. Então, assim, ele centraliza tudo. Então, ele quer saber de tudo, né? É. E ele bota tudo pra chegar nele ali. E realmente chega, né? A grande maioria chega, mas tem coisa que... Passa, né? Passa, passa, passa. Esse Mengão era... Pô, tinha a Williams. É o bom Jumelhão sem freio, velho. Aí, o Jumelhão sem freio. É, os caras... Os caras eram bons. Os caras eram bons. Os caras eram bons.